Fala pessoal, Andrei aqui, beleza? Vamos gravar mais umas notícias do dia aqui, cara Que foram indicadas pelo Ghost Punk, pelo Jean Pimenta, pelo Alan, pelo Unlike Max, tá? Deixa eu pegar aqui então as notícias de hoje que foram indicadas lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícia O link do nosso Discord está aqui embaixo, tá? E vale lembrar que alguns de vocês devem ter visto que nós temos aqui uma marquinha aqui, ó Como que eu removo essa marquinha de Windows não ativado, Andrei? Como que eu pego aí pra fazer, pra retirar essa marquinha e eu quero comprar um Office, quero comprar um Windows? Cara, comprem na GVG Mall, que é a patrocinadora oficial aqui do canal A melhor maneira de vocês ajudarem aqui o canal hoje é pegarem e comprando keys de Windows e Office aí pra sua casa Através dos links aqui que vão estar aqui embaixo no comentário fixado e usando o cupom PAPA, tá? Vou deixar um edit de um minutinho aí e a gente já vai ver as notícias Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara A maneira mais inteligente e fácil e barata pra vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo Basta você clicar em comprar Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA Que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site pra vocês Copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho Escreve SLUI Já vai abrir essa tela de ativação do Windows Cola a tua chave ali, clica em ativar Tá tudo pronto, galera Eu fiz um vídeo específico sobre isso Demorou cerca de 3 minutos pra mim fazer todo esse procedimento Desde criar a conta, escolher o produto que eu queria Fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo Já trabalho com eles há bastante tempo Então pode levar fé que eu recomendo Um grande abraço e obrigado a GVG Mall por patrocinar este vídeo Ah, vocês que estão olhando online não vão ver o Ed, né? Mas vão lá Vamos pular aqui direto então pras notícias de hoje, tá? Professores devem ensinar que Bolsonaro é genocida A firma deputada do PT, né? Cara, obviamente, né? As pessoas vão... As pessoas vão... Agora que o carinha lá entrou Pegou a pasta da educação E tá tirando toda essa parte de lacração Essa parte de ideologia de gênero Essa parte de coisa neutra e de pronome neutro e tudo mais O pessoal do PT tá em burburinho, né, cara? Porque eles querem controlar o que é ensinado nas escolas, né? E eles querem ensinar que Bolsonaro é genocida Bolsonaro é genocida só na mão da esquerda, né? Porque eu já falei isso pra vocês Nós já mostramos dados aqui nas nossas lives Onde nós pegamos os estados norte-americanos Que fecharam a economia total E os que não fecharam a economia total E infelizmente a proporção de mortos durante a pandemia Foi exatamente a mesma Só que os estados que fecharam a economia Se fuderam financeiramente E quem não fechou a economia Não se ferrou financeiramente, né? A única diferença é que O pessoal ficou pobre O pessoal ficou pobre e daí morreu E os outros não ficaram pobre E daí não morreram, né? Essa foi uma das poucas diferenças, né? Professores da Universidade Federal de Santa Catarina Estão indignados com o descasso do governo Lula Eles afirmam que são lulistas E fizeram campanha para petista Mas agora foram abandonados Uma professora ressaltou Que Lula garantiu dinheiro para o judiciário Para o fundão eleitoral Militares e igrejas Mas abandonou a sua base militante Que foi para as ruas lutar contra o fascismo Então os professores aí Das universidades aí de Santa Catarina Fizeram um L E agora E não é só os de Santa Catarina, tá, galera? De todas as universidades do Brasil aí O Lula está cortando o dinheiro De praticamente todo De toda a educação do Brasil, né? Mas pelo menos agora estão educando, né? Mas estão... Agora vão poder educar com menos qualidade Com menos salário Mas pelo menos se algum deles morrer Vão ir para o céu, né, cara? Pelo menos isso, né, cara? Milet anuncia demissão de 70 mil servidores na Argentina Lindo, belo e moral, né? Eu já falei que o Brasil não está no caminho da venezuelização Não está no caminho de virar uma... Nós estamos no caminho de virar uma Argentina, tá, galera? Por quê? O caminho da Argentina foi muito simples, tá? Foi colocado muita gente de esquerda Durante muitos e muitos anos lá dentro Eles foram inchando o Estado Foram contratando muitos funcionários públicos E chega o momento que o carrapato está maior que o boi Que nem taxando tudo Que nem, sabe, estuprando a população com mais impostos Consegue se manter o funcionalismo público E aí o que acontece? O governo tem que ligar a impressora Imprimir dinheiro para pagar os funcionários públicos Gerando inflação E todo mundo se ferrando Infelizmente esse é o caminho que a gente está seguindo hoje dentro do Brasil Um descontrole nas contas públicas E um aumento desenfreado do Estado Que nós já vimos em diversas vezes aqui Nas nossas lives, tá? E o Milley está seguindo o caminho que precisa ser seguido Precisa-se ser desinchado o Estado Para que as contas públicas respirem E as pessoas comecem a voltar A criar dinheiro Gerar riqueza E crescer aí na sociedade, tá? Jovem tatuado com frase Eu sou ladrão e vacilão É preso pela terceira vez em São Paulo, né, cara? Não sei se vocês lembram desse caso Gira muita revolta E eu não lembro se as pessoas que fizeram a tatuagem na cara dele Aqui, na testa dele Foram até presas, se eu não me engano, né? Teve processo contra eles Eu não lembro se eles foram presos ou não Depois o pessoal se comoveu Fizeram vaquinha A esquerda se comoveu Mais uma vítima do nazismo Mais uma vítima da sociedade A esquerda se comoveu Fizeram vaquinha Crowdfunding Um monte de putaria para ajudar o cara E aqui, cara Não sei Vou deixar em aberto para vocês Vocês acham que essa Tatuagem que Tatuar na testa dele Eu sou ladrão e vacilão Ela serviu como um estigma na vida do cara E o cara foi uma vítima da sociedade Ou Já tinha o pezinho ali E não ia ter como voltar atrás, né? Porque eu lembro que eles fizeram várias Cirurgias aqui Para retirar ali As letras e coisa arada, né? Ficou ali Meio esquisito Mas, né? Não ficou Eu sou ladrão e vacilão Pelo menos, né? Mas comentem aqui embaixo Se vocês acham que Que essa Esse estigma Que ele sofreu aqui Por provavelmente Tatuadores nazistas E bolsonaristas, né? Comentem Será que isso gerou um estigma Nessa vítima da sociedade Ou não? Né? Dos 300 mil empregos gerados 94 mil são estatais, né? E o pessoal está falando aqui Que o Brasil criou 300 mil empregos Acabamos de falar Que o Milley está demitindo Funcionários públicos, né? Porque o carrapato Ficou maior que o boi E no Brasil O carrapato está ficando Maior que o boi Muito em breve, tá? Dívida pública federal Aumenta 2,25% Em fevereiro E alcançou 6,59 trilhões Diz o Tesouro, tá? E cara, isso que eu acho absurdo Porque o pessoal vê isso aqui Ah, o que é 2,25%? 2,25% não é nada, né? Porque o pobre não consegue calcular 2,25% de 6,59 trilhões de reais Ele vê que 2% e 100% é 2 pila O que é 2 pila? Não é nada Mas 2,25% de 6,59 trilhões É uma cacetada de dinheiro, tá? E quem vai pagar isso Com muita inflação Impressão de moeda Juros alto São vocês aí de casa Então fiquem espertos Que é só 2% Não funciona no mundo real, tá? Nós temos aqui Nunca imaginei Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu diminuir Pra vocês enxergarem aqui Deixa eu puxar minha câmera Um pouquinho pro lado, cara Slightly to the right, né? A Beta Bastos botou aqui Nunca imaginei viver em uma época Em que o trabalhador rejeita Os seus direitos trabalhistas Era o sonho da minha mãe Ter um trabalho com carteira assinada Esse povo vai se arrepender Ela está criticando aqui Os motoristas de APP Que não tem carteira assinada, né? Que vivem ali Que são MEI Prestam serviço pras empresas E ganham muito bem Obrigado, né? E ela está criticando Os motoristas Por não aceitarem Esses direitos Enquanto ela Faz conteúdo adulto Nas plataformas E também não tem CLT Mas os outros tem que ter Os outros tem que ter CLT Porque de onde é que já se viu O entregadorzinho Ganhando 8 mil por mês? Não Deixa eu mostrando aqui As partes íntimas Aqui Ganhando dinheiro Porque eu posso não ser CLT Você não pode Você não Você tem que ser CLT Para pagar os seus direitos, né? Compras em sites chineses Resistam queda de 23% Em 2023, tá? Então teve aquele plano Do remessa conforme, né? Onde o governo Ia taxar A Xen, a Shopee, o AliExpress E outras empresas lá de fora Para garantir empregos Dentro do Brasil Ou algo do tipo Eu não sei se vocês lembram, né? A previsão deles era Arrecadar até 8 bilhões Com aquilo lá Com a taxação do AliExpress Cheia em Shopee E eu falei Cara, mas se diminuir as compras Eles vão Eles vão arrecadar muito menos E não deu outra, cara Caiu 23% As importações Lá de fora Obviamente eles não conseguiram Bater aquela meta Dos 8 bilhões Que eles tinham, né? Criando esse programa Mas não se preocupe Até que eles deram 8 bilhões Aí para o pessoal Que caiu lá Na JBS JTF Para as empresas Amigas do governo Esses caras todos Ganharam descontos, tá? Fiquem tranquilos Que a meta deles Foi batida O Brasil voltou, tá, pessoal? E aqui nós temos O The Investor Compartilhando aqui Alguns dados Ontem os Correios Reportaram prejuízo De 597 milhões Mesmo sob o regime De imunidade tributária Estatais não pagam impostos Tá, galera? Caso pagassem impostos Nos últimos 13 anos A empresa acumularia Um prejuízo De 18,5 bilhões De reais, tá? Existe alguma chance De isso dar certo? Então, tipo assim Eles colocam lá Não, a gente só perdeu 597 milhões Se pagassem impostos Seriam prejuízo De 2,1 bilhões Né, cara? Quatro vezes Praticamente a mais Do que isso, né? Mas esse tipo de número É aquela Sabe a semântica Freestyle Onde as palavras Não tem significado Para o governo? Aqui é a matemática Freestyle, entendeu? A matemática Eles calculam como eles quiserem A matemática Até porque passou De um salário mínimo Desgraçado Do pobre Nem entende o número, né? 597 milhões O que significa 597 milhões? O cara nem faz ideia O que significa isso aí, cara Ó O governo diz Que combustível do futuro Vai viabilizar 200 bilhões Em investimentos Ao Brasil, cara Quanta grana Dá para fazer Aproximadamente Quanta grana Dá para fazer Aproximadamente Uma Abreu E Lima E meia Aquela Usina de refino Que foi Extremamente Superfaturada Nos governos do PT E agora As mesmas Construtoras Que desviaram Centenas de bilhões De reais Vão finalizar Essa obra Com mais algumas Centenas De bilhões De reais Tirados Do seu bolso O Brasil voltou, cara O Brasil voltou Dengue 55% Das pessoas Afastadas Do trabalho E por essa E outras São de Minas Gerais Então, tipo assim Nós estamos tendo aí Uma epidemia De dengue Lá no Discord Quase todas As pessoas Lá no nosso Discord Pegaram dengue Em algum momento Nessas últimas Semanas E isso é uma parada Que fica Ah, André Morreu mil pessoas Beleza A gente sabe Que já chegou Infelizmente a morrer Mil pessoas De dengue Uma doença Intratável Que o governo Não quis comprar A vacina Para esperar o Butantan Fazer uma vacina Deles Ou algo do tipo Mas a questão É que tem um impacto Econômico muito grande Quando um funcionário Precisa ficar uma semana Duas semanas Em casa Devido a dengue Cara, isso gera Um prejuízo econômico Muito grande Eu particularmente Estou fazendo Uma obra Estou fazendo Uma Estou fazendo Uma compra De um produto Que custa mais de 10 mil reais E a pessoa Que estava Prestando Esse serviço Para mim Pegou o dengue E ficou Uma semana Sem trabalhar Uma semana Sem faturar Uma semana Sem trabalhar Atrasou Para mim Atrasou Para o cara Atrasou Para a economia Ninguém ganhou Nada com essa transação Então agora Então agora Você imagina Quantas dezenas De milhares De pessoas Estão pegando Dengue Estão tendo Que ficar Afastadas Do seu trabalho Entendeu Por 1, 2, 3, 4, 5, 7 dias Ou às vezes Duas semanas Do seu trabalho Porque a dengue Cara Eu vi algumas pessoas Falando que a dengue É tipo uma gripezinha Uma febrezinha Cara Não sei não Teve dois parentes Que pegaram o dengue E que os caras Ficaram acamados Os caras ficaram de cama Não conseguiam Praticamente sair da cama Tinha que ter ajuda E tudo mais Então Não sei Tem pessoas falando Que é mais leve Tem pessoas falando Que é um pouco mais pesado O que eu estou vendo É que muita gente Que está pegando o dengue Está ficando sem trabalhar E isso obviamente Acaba acumulando Uma bola de neve Muito maior Na economia Que não está Pujante Nesse exato momento Infelizmente Então Muito obrigado A todo mundo Que assistiu o vídeo Um grande abraço Valeu e até mais